Eu vou de bola de fuga, eu vou de fuga, eu vou de fuga Se um dia eu deixar de desfumar, papai do céu, pela união da ilha, vou chorar Minha ilha, minha ilha, minha ilha, canta Jusim É tudo nosso, criançada! Aí comunidade, Banachico, uniu da ilha! De corpo e alma na avenida, brincando eu vou curtindo a vida Redivendo o tempo que passou, com a ilha que é o meu amor De corpo e alma, de corpo e alma na avenida Brincando eu vou curtindo a vida Revivendo o tempo que passou, com a ilha que é o meu amor Você também, você também é parte dessa história Deixa a ilha te levar, deixa eu te levar Abre o baú da memória, vem com a gente pra sonhar Pureza no coração, caminho aberto Não vai ter desilusão, tá tudo cedo Levanta pra cair de novo, isso faz parte do jogo Há sempre uma saída pra seguir Levanta pra cair de novo, quem tá velho fica novo A ilha quer te emocionar É brinquedo, é brincadeira Vai levantar Alegria, alegria Solta a criança que tá dentro de você A lição é ensinar É brinquedo É brincadeira Vai levantar Solta a criança que tá dentro de você A lição é ensinar É aprender Pro menino Pro menino a bola Pra menino a boneca Sonhando Tudo a gente pode ser Um herói Um herói da folia Um vilão da magia Personagem Personagem de TV Se é moldado no barro De madeira ou de lata A sua mente é quem faz acontecer Vai no coração Vai no coração Moleque Moleque de pé no chão Alegria A alma na avenida Vem pra meu corpo Curtindo a vida Vem pra meu corpo Que passou Que passou E o meu mar Vem pra minha alma A alegria Alegria Vem pra meu corpo Curtindo a vida Vem pra meu corpo Que passou Que passou E o meu amor Você também é parte dessa história Deixa a ilha de ver Abre o baú da memória Alegria Alegria Vem com a gente pra sonhar Vem pra meu coração Carlinho aberto Vamos juntos Só vai ter desilusão Tá tudo certo Levanta pra cair de novo Isso faz parte do jogo Faz parte Faz parte Há sempre uma saída Pra se equilibrar Levanta pra cair de novo Quem tá velho Fica novo A alegria Quer se emocionar É brinquedo É brincadeira Vai levantar O que? O que? O que? Só da criança Que tá dentro de você A lição Vai ensinar É aprender É brinquedo É brincadeira Vai levantar O que? O que? O que? Só da criança Que tá dentro de você A lição É ensinar É aprender Pro menino Pro menino A bola Pra menino A boneca Sonhando O que? A gente pode ser Um relógio a fudir Um vilão da magia Personagem de TV Se é montado no barro De madeira de lata A sua mente É quem faz acontecer Dói no coração Coração Moleque de pé A alegria E corpo e alma Na medida Brincando Eu vou Curtindo a vida É vivendo o tempo Que passou Que gostou Que gostou É o meu amor E corpo e alma Na medida De corpo e alma Brincando Eu vou Curtindo a vida Porque É vivendo o tempo Que passou Que gostou É o meu amor Você também Você também é parte dessa história Alegria 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 Deixa a ilha te levar Deixa eu te levar Abre o baú da memória Vem com a gente Pra sonhar Bateria Por esse amor Coração A minha aberta É tudo Só vai ter que ir no mão Tá tudo certo Tudo certo Tudo certo Levanta pra cair de novo Isso faz parte do jogo Faz parte Há sempre uma saída Pra se equilibrar Levanta pra cair de novo Quem tá velho Fica novo Fica novo Fica novo Solta a criança Que tá dentro de você A lição É ensinar É aprender É brinquedo É brincadeira Vai levantar O que? O que? Solta a criança Que tá dentro de você A lição É ensinar É aprender Pro menino Pro menino A bola Pra menina A boneca Sonhando O que? Toda gente pode ser Um herói da furia Um vilão da magia Personagem de tecer É a vontade É a vontade É a vontade É a vontade É o carro De ladeira ou de lava A sua mente É quem faz acontecer Vamos lá Vamos lá Sai no coração Coração É que liberta Vai subir Vai subir Vai subir Vamos lá Vamos lá Vamos lá União da ilha O que? O que? O que? Ele vem do tempo Que passou Que passou Ele vem do meu amor Vindo de alma Na nave de rádio Alegria Alegria Ficando o culto Que da vida Alegria É vivendo o tempo Que passou Ele vem do meu amor Salve, salve União da ilha Alegria 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 O que é isso?